A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esqueça-me, amor, porque sinto tanto pra você Venha tristeza, tristeza, tem que não desistir Hoje eu lembro de ficar triste com saudade de você Amor, 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 amor E eu sequer o teu amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor. Eu sei que eu devo amor, já não sei viver com teu carinho, já não sei viver com teu dolor. Não me não me senta, não a voz não tem de poder, tristeza nessa pôde, amareci tudo tanto pra você. Foi Andri backstory, Isa feiti não resisti, Bojona rubika, antigua saudade Deus. Amor! 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 inflation Amor! 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 Isaprendintei não apare whales Amor! 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 Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. E o segredo tem o amor. Abertura